Oi, estou aqui com a escritora gaúcha paulistana Clara Averbuck. E você foi recentemente vítima de uma história que pegou, atingiu as pessoas num preconceito, num grau que foi mais surpreendente do que a própria violência que você sofreu. Você foi estuprada dentro de um Uber, porque você estava com a roupa que você queria estar, do jeito que você queria estar e ninguém tinha nada a ver com isso. E uma pessoa se aproveitou de você, um motorista de Uber se aproveitou de você. Você passou, demorou um tempo, uns 24 horas? Não, na verdade foi na manhã seguinte, foi de madrugada, na manhã seguinte eu já... Você acordou, você foi dormir e acordou? Eu fui dormir falando que eu não ia falar para ninguém, porque eu estava com vergonha. Por que a mulher quando não é abusada, ela acha que tem vergonha? Porque as pessoas têm esse tipo de reação que tiveram comigo, chama culpabilização da vítima. Isso. Vão te culpar, não vão acreditar em você, vão inventar todo tipo de malabarismo moral para dizer que você é culpada. Publicou isso no Twitter? Não, eu publiquei isso no meu Facebook. E fui tomar café, fui para a cozinha e aí quando eu voltei já estava num portal. E o negócio começou a sair do meu controle. Como tudo na internet. Como tudo na internet, mas nem tudo, porque tem muitas denúncias que não saem de controle e nem ninguém presta atenção. Certamente prestaram atenção porque eu sou uma escritora, porque eu sou uma pessoa de classe média, porque eu sou branca e porque já tem um monte de seguidores que vão repercutindo. Mas curiosamente quem repercutiu mais foram as pessoas que estavam questionando a minha denúncia. Logo que eu falei sobre isso, eu falei que eu não queria ir na delegacia da mulher porque eu sabia que me esperava lá. É, você não foi? Não, o que eu vou fazer na delegacia da mulher? Tem uma delegada de São Paulo que é especialista em delegacia em crime de ódio. Tá, eu vou na delegacia, eu não consigo provar o que aconteceu, não tem testemunha, é minha palavra contra a do cara. Você tem um olho roxo. Eu tinha um olho roxo que poderia ter sido, eu poderia ter cair de cabeça talvez no chão, porque eu estava muito louca, foi o que me falaram. Essa aí é capaz de bater a cabeça no chão para aparecer. Porque é claro que eu, uma escritora com sete livros publicados, preciso bater a minha cabeça no chão e dizer que eu menti, que eu fui estuprada para aparecer. Primeiro que você não podia estar sozinha num Uber, é mais ou menos isso. É, não podia ter bebido, não podia estar sozinha num Uber, não podia falar sobre isso. Alguém deve ter dito que você deveria estar com uma roupa provocativa. Eu estava, mas eu uso a roupa que eu quiser, né? Ninguém pode me encostar sem o consentimento. O velho é a história do você estar vestida para ser estuprada. Isso, exatamente. Porque a questão não é empresa, a questão não é a roupa, não é a bebida, a questão é existir homens que ainda acham que podem fazer esse tipo de coisa. E ele pode estar num Uber, ele pode estar do seu lado no escritório, ele pode ser o seu amigo escritor que está num bar com você e vai tentar fazer alguma coisa depois que você tiver enchido a cara. Pode ser, pode ser qualquer um, né? Não tem essa coisa assim, querem, às vezes, direcionar a violência para um lugar específico e não tem lugar para a violência. A violência acontece em todos os âmbitos, né? Especialmente esse tipo de violência de gênero acontece em todos os lugares. Só não culpam essa masculinidade tóxica que faz com que os homens achem que podem fazer isso. Você incentiva as mulheres, as garotas a extroverterem esse problema e contarem para todo mundo? Quer dizer, vamos falar, vamos falar de assédio? Cara, cada uma tem que saber o que quer fazer, entendeu? Eu não estou desencorajando nenhuma mulher aí na delegacia, se ela quiser. Eu não quis. Não estou desencorajando ou encorajando que se faça isso que eu fiz nas redes sociais. Eu fiz isso porque eu sabia que eu podia também, né? Apesar de ter sido um desabafo, é uma coisa assim, eu sei que eu sou uma escritora, que eu tenho um lugar, que eu sou uma formadora de opinião, eu sou colunista de jornal, de revista. Então, eu sei que aquilo ali ia ter uma... ia virar uma pauta. É muito difícil você lidar com esse tipo de coisa das pessoas duvidando de você. É o que eu estou acostumada, entendeu? Então, para mim, peitar isso aí, por mais que tenha sido ruim, desagradável... Você é uma profissional do antirreterismo, né? Você está blindada praticamente. Eu tenho anos e anos de treinamento, né? Mas eu estava fragilizada ali. Mas mesmo assim, até hoje, ainda mexe. É, aqui nesse momento ali, eu estava muito fragilizada, né? Por mais raiva que eu estivesse sentindo e tal, eu estava fragilizada. Então, depois, quando... Porque na hora da raiva ali, explode, chama as amigas para... Pelo menos fazer com que aquilo ali sirva para alguma coisa, né? Sei lá, transformar a dor em luta, em ativismo, em... Então, eu vou usar o meu espaço que eu tenho, a minha voz, para mostrar que eu não sou só eu que passo por isso, né? Que tenho várias outras. Qual dessas redes é que mais alimenta o reiterismo? Twitter, Facebook, blog, Instagram... Eu acho que o Twitter... O Twitter é complicado, né? Porque o Twitter é aberto. Qualquer um faz um Twitter em dois segundos. No Facebook, a gente tem mais controle. O meu Facebook é todo fechado, por exemplo. As pessoas podem seguir a minha página, mas só comentam quem é meu amigo. Só seus amigos. Aí a minha página, a minha fanpage, qualquer um pode comentar. Mas aí a gente tem um pouco mais de controle, né? O Twitter é um bombardeio. Então, as pessoas criam logo um fake tirando onda de você e criam conta com o seu nome, com a sua foto. É difícil de tirar. Eles estão melhorando um pouco essas políticas, assim. Mas o Twitter é bem complicado nesse sentido. E o Instagram é um pouco melhor, assim. Ele é um pouco mais eficiente. Você está usando as três redes? O Twitter eu tenho usado pouco, porque eu estou sem paciência, na verdade. Nem tem a ver com hater, nem nada. Eu só estou sem paciência mesmo. A repercussão foi toda ela no Twitter ou foi mais no Face? Foi maior no Twitter. Teve muito no Facebook também, mas foi maior no Twitter. E foi para o Twitter sem eu ter falado uma palavra lá, né? Alguém pegou do Facebook e levou para o Twitter. Não fui eu. Foi. É, eu li no Twitter. É, não fui eu. Você apaga? Você bloqueia? Você denuncia? Você não se mete? Eu bloqueio. Eu silencio. E... Porque a gente não quer ter contato com esse chorume do outro. Porque isso é chorume do outro, não é um problema seu. Esse ódio que as pessoas sentem é problema delas. E aí vem aquela pororoca de chorume para cima da gente. Então, o que eu prefiro é criar uma barreira que chama bloc. Grande ferramenta, obrigada, que é criadora do bloc. Que eu não quero, entendeu? Eu não quero ter que lidar com isso aí. Não é um problema meu. O porquê que desde Porto Alegre você, primeiro, disse que era uma mulher escrevendo no ambiente de homens. Depois, por ser uma mulher libertária, cria muito incômodo as pessoas que discordam desse tipo de comportamento. O que que alimenta o ódio das pessoas contra você mais? Qual é o que que mais pega? Então, é o problema delas, né? É o problema delas com o lugar do outro. Tipo, você não pode fazer isso. Você não pode estar nesse lugar. Esse lugar me incomoda. Querem de você uma mulher comportada. Bela, recatada e do lar, como querem de todas. A mulher brasileira ainda não pode falar de sua sexualidade, não pode falar... Está mudando aos poucos, né? Está mudando aos poucos e a gente vê isso na cultura pop, nas músicas. Isso tem muito a ver com esse crescimento do feminismo também, né? Esse lugar que a mulher está ocupando de falar, não só de sexo, mas de tudo. Porque tem essa restrição do cercadinho de assuntos femininos. E é feio mulher boca suja, fecha essa perna menina, tira a mão daí. Mesmo que as feministas também têm um comportamento moralista? Não, é que assim. Não existe as feministas. Tem muitas feministas com muitas opiniões diversas, entendeu? Não tem como fazer um bloco homogêneo de pessoas e chamar de as feministas. Tem um monte de correntes dentro do feminismo e sim existe uma parte do feminismo que é conservadora ainda. Por exemplo, fala que a liberdade sexual serve mais aos homens do que às mulheres. Dá licença, né? Dá licença. Só um pouquinho. Faz tempo isso, né? Que pelo menos mudou nos bastidores. É, vem mudando. Claro que tem algumas questões que... Até existe um ponto nisso aí, assim, que... Alguns homens acham muito interessante que as mulheres sejam sexualmente livres, desde que não seja a mulher deles. Ou a mulher que eles querem, né? Porque se for, daí já vira uma puta vagabunda e o discurso muda muito rapidamente. Então, existe... Tem isso aí de algum... Mas a problema são... A maneira que... De novo, é a masculinidade do jeito que ela é construída para tratar a mulher como posse. Infelizmente, isso ainda existe. Tanto que a gente vê esse feminicídio e tal, de companheiros que matam as mulheres porque elas deixaram de ser mulheres deles. Você acha que, no final das contas, os haters, eles dão lucro para as redes sociais? Porque quando começa um debate, uma discussão, começa o número de pessoas, isso aqui e tal, e que isso acaba até alimentando a rede social? Tudo que movimenta uma rede social faz com que ela ganhe dinheiro. Não tem nada que movimente mais uma rede social do que ódio. Inclusive, às vezes, um ódio gratuito de uma situação completamente aleatória movimenta muito mais do que causas realmente importantes. A gente vê isso em vários âmbitos, em vários assuntos, em vários... Desde política até... Política, na verdade, é a nossa grande questão agora, né? Então, é isso que movimenta mais e, sim, o ódio é o grande combustível das redes sociais, infelizmente. Quando você pensa em rede social, você pensa em ódio? Eu... Hoje em dia, sim, é? O que já foi uma coisa para ser... É, eu acho que agora, nesse momento, eu penso em polarização, não tanto em ódio. Mas essa polarização gera ódio, né? Porque as pessoas acabam vendo só um ponto de vista e, quando se choca com o outro, vira esse problema aí de ódio sem argumento, ódio gratuito. E isso tem te ajudado a sua literatura ou nada? Isso é uma coisa paralela à sua literatura? Às vezes é pauta, né? Não tanto para literatura, mas para colunas de jornal e para... Pauta, pauta, pauta mesmo, assim. Mas eu tenho usado pouco o Facebook e o Twitter porque ocupa muito do meu tempo. A gente fica lendo aquelas coisas que quando a gente vê que foi sugado por um vórtex, não sabe nem como que chegou lá. E é um tempo perdido, né? Tempo que não volta mais. Então você acaba perdendo muito tempo lendo opiniões idiotas ou tendo contato com essa pororoca de chorume no discurso de ódio. Debates iguais. Debates iguais, pessoas com os mesmos argumentos, que não estão ouvindo o argumento do outro. Então nem é um debate. São pessoas fazendo monólogos ao mesmo tempo. Nenhum está ouvindo o outro. Isso tem acontecido muito. E eu estou bem cansada disso. Acho que muita gente está cansada disso. Eu não uso mais as redes sociais para me pronunciar. Eu uso os meus espaços que eu tenho na mídia. Que são quais? Eu escrevo na Zero Hora, na Marie Claire e eu colaboro com outros lugares. Eu uso as minhas redes para publicar os links dos meus textos. Tá. E só? É, não tenho me pronunciado muito, assim, porque eu estou cansada e eu estou vendo que não adianta falar ali. Não adianta falar ali, vai gerar um debate, às vezes uma batalha em glória com até gente que você gosta. Eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão abandonar as redes sociais. Eu acho que esse momento está muito próximo. Essas redes sociais estão gastas. A minha preferida é o Instagram agora. Eu gosto muito da ferramenta do Stories. Porque você consegue fazer... Porque se apaga. Não, porque ela se apaga e porque você é uma coisa... É para ser efêmera mesmo. E ela não fica gerando aquela discussão eterna também. É a única rede que eu tenho alimentado. E eu tenho alimentado meio pouco. O Twitter é quase como um rádio. Você é um rádio de news. Você escuta como se fosse no carro. Você está vendo lá, ah, Estados Unidos bombardeia a auxíria. É, é uma boa maneira de se informar. E é uma boa maneira de rir também. E os memes chegam mais rápido. E tem memes muito legais. E para que serve a internet se não para gerar memes? Afinal de contas. Vou encerrar o programa com essa. Para que serve a internet se não gerar memes? Claro, muito obrigado. Você é uma escritora super talentosa e só seu fã. Você pode assistir a essa entrevista no Futura Play. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.